Atenção! O Brasil é o país das oportunidades. Você sabia que atualmente temos recordes de imigrantes de diversos lugares do mundo vindo trabalhar aqui? Falar inglês já é o grande diferencial na hora de preencher uma vaga. Aprenda a falar inglês de maneira rápida e eficaz. Conheça Speed English. Speed English é um curso online que faltava pra você. Todo dia você irá aprender palavras e expressões que facilmente irá adaptar a sua rotina. Quebre as barreiras que te impedem de se comunicar com o mundo globalizado. Conheça agora Speed English. Speed English é mais que um curso, é um método onde pessoas comuns como você podem aprender a praticar de maneira fácil.